Leis de Kepler, as hipóteses, analema e a roda do céu. A interpretação atual do analema é fraca e inválida, porque a Terra no seu modelo de retalhos deve rodar 360 graus a cada 24 horas exatamente, para ficar de frente para o Sol na mesma longitude a cada 24 horas. Se isso não acontecesse, a transição da noite para o dia e do dia para a noite ocorreria a cada seis meses, devido à suposta rotação da Terra em torno do Sol. Portanto, a interpretação do deslocamento do Sol durante o ano para leste a oeste, de que a Terra muda sua velocidade, é absurda, porque a desaceleração da Terra não desloca o Sol para a esquerda, de forma alguma. O analema é apenas o movimento retrógrado do Sol e não da Terra, à medida que o Sol muda a sua velocidade, desacelerando acima do Trópico de Câncer e tornando-se mais rápido o Trópico de Capricórnio, para completar uma rotação completa a cada 24 horas. Se você olhar para as leis de Kepler, vai descobrir que ele tornou a órbita da Terra elíptica e tornou a Terra mais rápida perto do Sol no seu periélio e mais lenta para longe do Sol no seu afélio. Mas por que ele tinha que dizer isso? Porque, na verdade, realmente, o Sol e a Lua são mais rápidos no Trópico de Capricórnio do que quando estão acima do Trópico de Câncer. E o analema, posição do Sol em um horário específico do dia e sua mudança ao longo do ano, comprova isso. O analema e a diferença na velocidade do Sol e da Lua provam que o Trópico de Capricórnio é maior do que o Equador e o Trópico de Câncer, e o Equador é maior do que o Trópico de Câncer. Em vez de reconhecer isso, ele tornou as órbitas do Sol e da Lua elípticas para que fossem mais rápidas acima do Trópico de Capricórnio e mais lentas acima do Trópico de Câncer, na perspectiva de um observador da Terra. Kepler, para formar o modelo do globo, foi forçado a dizer que o planeta muda sua velocidade durante sua órbita ao redor do Sol de uma forma fisicamente ridícula, que nem sequer concorda com a teoria da gravidade pela curvatura da estrutura do espaço-tempo. Mas é impossível porque o planeta deve estar sem massa e sozinho no Sistema Solar, e fisicamente, quando o planeta se aproxima do Sol em sua órbita, sua gravidade deve aumentar e impedi-lo de aumentar novamente sua velocidade para que ele retorne e se afaste em sua órbita. Mas Kepler diz de uma forma cômica que o planeta deve aumentar sua velocidade para que ele retorne e se afaste sem motivo. Este é um sistema de crenças doutrinárias e não científico ou observado. Copérnico apresentou sua teoria para se opor ao modelo de Ptolomeu, porque seu modelo é complexo e contradiz a ideia de que os planetas deveriam girar de forma circular. Mas essas afirmações são apenas absurdas para justificar a adoção de sua teoria como modelo mais correto. Kepler veio e tornou as órbitas elípticas e invalidou o argumento de Copérnico para adotar seu modelo como verdadeiro e, entre aspas, científico. Então, qual é a verdade? A verdade é que o Trópico de Capricórnio é maior do que o Equador, que, por sua vez, é maior do que o Trópico de Câncer. A Terra não é uma esfera e a linha da elíptica tem exatamente o formato das órbitas dos signos do Zodíaco, fazendo com que o Sol e a Lua se movam entre as órbitas do Trópico de Câncer do Equador e de Capricórnio. Você já parou para pensar e se perguntar o porquê que esses círculos recebem esses nomes? Trópico de Câncer e de Capricórnio? Porque, na verdade, foram nomeados apenas pelos nomes dos signos do Zodíaco em que estão localizados. Na verdade, o Trópico de Capricórnio ao Sul e o Trópico de Câncer ao Norte ficam no céu e não na Terra. É o caminho que o Sol percorre de solstício a solstício, criando perfeitamente as estações do ano e, consequentemente, uma das maiores evidências da Terra plana, o analema solar, com seu caminho muito maior ao sul do que no norte. E isso é implacável contra o ficcional globo imaginário. O modelo do globo foi criado por astrólogos Kepler, Ptolomeu, Copérnico, Por isso que suas medidas são baseadas no céu e não na própria Terra. O globo não está baseado em medidas terrestres, quilômetros ou milhas, e sim nas constelações. Por isso que suas medidas são os meridianos, paralelos, longitudes e latitudes, que são os graus, horas, minutos e segundos do deslocamento das estrelas. Eles estavam observando o céu, a curvatura do firmamento. Entendeu agora o termo esfera celeste? Eles pegaram as medidas do céu e aplicaram na Terra. E saiu uma esfera, o globo. E o desafio fica para os nossos opositores. Apresentem o experimento mecânico recriando o analema solar com o globo. Obrigado pela sua presença, pelo seu like e comentário. Fiquem todos com Deus, estamos juntos e até o próximo vídeo. Música 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 Música